Dá tempo aqui, meu diretor, para o recado do telespectador? Vamos fechar aqui o balanço geral. Nico, boa tarde, um abração do amigo de sempre, Amaral de GV, estou sempre ligado no BG. Tenhamos uma quarta-feira abençoada. Onde é que você está, Amaral? Fala pra mim, conhece o bairro, garoto. Próxima. Boa tarde, Nico. Sou Onélia do Jardim Alice, estou ligadinho aqui. Manda um abraço para o meu sobrinho que está fazendo aniversário hoje, o Flávio. Nico, seu jornal é mil! Alô, Flávio, aniversariante, sobrinho da Onélia do Jardim Alice. A gente mostrou a reportagem do Jardim Alice hoje, né? Aqui no protesto aí do telespectador. Aí, ó, lá está ela, segurando o televisor, mostrando a minha pessoa. Boa tarde, Nico, um beijo e um abraço da Camila, mora no bairro de Tumalina. Cida, um beijo para você, um beijo para a Camila. Próxima. Olha elas aí. Ah! Ô, Nico, sou eu. Sou eu também. Sou eu, Maria Júlia e minha amiga Maite. Mande um abraço para ela e diga que estou com saudades. Ela é de Telflotone e eu estou morando em Mantena. Ah, é, mas se encontram quando podem, né? Se encontram. Próxima. Oi, Nico, boa tarde. Manda um alô para toda a minha família. Sou o Girleide de Almenara. Girleide de Almenara. Um beijo para a Almenara. Beijo para você, Girleide, para todo mundo aí. Boa tarde, meu amigo Nico. Sou a Luciana aqui do bairro São Paulo, em Valadares. Estou aqui deitada no sofá, assistindo o programa, que eu não perco de jeito nenhum. Deitou no... Só não pode cochilar, hein, Luciana? É danado para a gente ficar falando aqui. A pessoa cochilar, acorda, já acabou o balanço. Você é um apresentador, nota mil. Aquele abraço. Aquele abraço. Próxima. Oi, Nico, boa tarde. Tudo bem com você e sua família e sua equipe? Sou a Maria de Fátima do Mãe de Deus. Eu gostaria de parabenizar meu sobrinho Adriano Procópio, meu irmão Altair Procópio e minha cunhada Dorinha. Parabéns para eles e que Deus os abençoe. Nico, canta parabéns para eles. Estou sempre ligado no BG. Parabéns para Adriano Procópio, Altair Procópio e para a cunhada Dorinha. Ou Dorinha, como queiram. Parabéns para vocês. Dá tempo, mas hoje não, né, meu diretor?